Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo, um vídeo novo no canal, onde estamos aí com Eurofishing galera, isso mesmo. Eurofishing é um jogo, né, basicamente, pode-se dizer que é uma simulação de pescaria, e cara, mano, vou falar pra você, eu tô me divertindo, entre aspas, né, porque o bagulho simula real mesmo, o bagulho é fogo. Temos aqui, no caso aqui é o início, temos a academia, que é pra você tá aprendendo como pescar, a tralha pra tá usando e tal, temos o modo livre pra tá pescando, tem o multiplayer, tem também o torneio, né, no caso você ia participar num torneio. Cara, eu já vou colocar logo no multiplayer, vamos ver se a gente acha alguma sessão. É, deixa eu ver aqui, ó, host public, será que isso aqui tem alguma coisa a ver? Host public, vamos ver. Ah lá, já entrou, não sei como que vai funcionar isso daí. Deixa eu ver aqui, cara, como é que faz. Vamos esperar aí pra ver se aí é select... Ah não, cara, no caso é host public, isso aí vai ser eu como host, é isso? É isso mesmo, galera, vai ser eu como host. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Back to menu. Vamos, eu vou tentar achar uma partida aonde o pessoal tá fazendo, né, no caso. Eu não quero ser o host, eu quero que o pessoal leve lá. Vamos lá no multiplayer, fim de public match, que no caso eu acho que é a parte mais fácil de tá indo. Join sessão, vamos ver se a gente acha alguma sessão, galera. Se achar alguma sessão, a gente vai tá jogando. E cara, o maior peixe que eu consegui foi um peixinho miudinho, cara. Eu acho que deu o quê? 600 gramas no máximo. Então a gente vai tentar pegar alguns peixes grandes, cara. Vamos ver se a gente acha aí. Vamos ver que o bagulho vai ser complicado. E galera, o pessoal vai perguntar, metralha, cadê os vídeos de Ark no Xbox? A gente vai dar continuidade. O problema é que é muita coisa pra trazer, cara. Então a gente vai estar trazendo devagar. E lembrando que nesse jogo aqui, galera, falando sobre a pescaria, ele cabe quatro pessoas. Join sessão. Eu tinha entrado numa sessão aí bem bacana, cara. Onde o cara tava dando uma surra em todo mundo. O cara tava com 40 quilos já acumulado. E eu tava com 800 gramas, cara. O máximo que eu consegui. Aí a hora que eu consegui um peixe de 3 quilos, já era. Será que eu entrei? Vamos ver. Ele dá uma demoradinha, cara. Mas entra. Vamos lá. Olha lá, tá carregando. Cara, entrei aqui, ó. Estamos na presa de um monte bravo. Deve ser mexicano, com certeza, né, metralha? Que é mexicano, seu tonto. Agora eu quero ver uma localização boa pra tá pegando os peixes, cara. Aqui tem umas localizações boas. É... E agora, cara? Eu acho que eu vou aqui no meio. Fica mais fácil. Select play. Cara, nasceu o cara aqui do meu lado, ó. Ah, galera, ó. Temos... 58 minutos. No caso, uma hora de pescaria. O cara já foi direto no ponto que eu queria, mano. Vamos lá. Entrou mais um. Agora estamos em quatro. Que é o limite máximo, né? Vamos, cara. Corre. Corre. Pegar aquele lado lá. Eu quero pegar aquela... Ah, eu vou pegar aqui, cara. Vamos pegar aqui. Já vamos montar o nosso acampamento. E vamos ver se a gente já consegue. Vamos ver. Aê, aqui. Agora eu vou jogar lá na boca do... Opa. Pera aí, metralha. Pera aí. Pera aí. Deixa eu apertar aqui. Eu vou colocar tudo de minhoca. Porque a minhoca é o que eu estava pegando alguma coisa, cara. Minhoca, galera. É o que eu estava mais pegando aqui. Algum peixe aqui. Opa. Já conseguimos aqui. Eu vou colocar uma vara. Deixa eu pegar aqui. Pegar essa outra aqui. Essa outra eu vou deixar com massa mesmo. Porque pelo menos eu acho que dá para pegar melhor o peixe, né? Tomara que seja uma massa de amendoim com... Com paço... Com amendoim não. Com paçoquita, né, galera? No caso, o que o pessoal faz com... Leite condensado é bom para pegar carpa, cara. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou colocar minhoca também. Vamos colocar minhoca. E beleza, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar uma ajeitada aqui. Nossa, mano. Que isso, metralha? Nossa, coisa linda, hein? Vamos lá. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos jogar lá. Cara, o problema é que você sabia onde é que os feixes estão pegando, né? Opa. Aí sim. Eu joguei do outro lado do rio. Não, metralha. Não é para puxar assim, não, cara. Ficou a linha bamba. Linha bamba não dá certo, metralha. Vamos pegar essa aqui de novo. Vamos recolher ela. E vamos jogar de novo, cara. Vamos jogar para cá. Eu acho que mais para cá vai, né? Mano, você... Cara, eu não estou conseguindo jogar, cara. Eu tenho que aprender com os macetes aqui. Você vai para trás, vai para frente, segura. Aí, vai aqui mesmo, cara. Vamos deixar aqui e vamos ver. Estamos com três varas aí. Olha lá. Uma, duas, três. Duas com minhoca e uma com massa. O cara jogou... Onde é que o cara jogou a linha dele, cara? O cara... Ô, vai embalar a linha aí, tio. Ô. Ei, psiu. Vai embalar a linha aí. Mano, você é louco. Ninguém pegou peixe, galera. Olha lá. O score, né? Que no caso é o... Olha lá. Ô, o primeiro pegou um de 7,6 kg, cara. Que peixe que é esse? Deve ser um tubarão. Cara, eu preciso pegar logo, cara. Vamos pegar logo. Vai, vai, vai. Puxa a linha. Puxa. Vara um. Opa, vara, vara, vara. Está puxando. Opa. Vamos pegar aqui, cara. Vamos pegar o nosso primeiro peixe aí. Tomara que seja um peixe grande, cara. Vamos ver. A frição da linha está boa. Vamos puxando aqui, cara. Não está puxando nada, cara. Só está tomando linha. Olha lá. Está tomando linha, cara. Você está tomando... Opa, não vai escapar, não. Não, 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 não. Eu peguei um lugar bom, cara. Eu já tinha vindo nesse lago aqui. Estamos com 4 metros. Ele está só tomando linha. Eu vou deixar ele cansar bem. Porque se eu perder esse peixe, eu estou na roça. Olha lá. A frição da linha está bem. Está 1 metro, 900 metros. E, galera, como é que faz para estar pegando o peixe? Ah, metralha. Ele cansou. Como é que faz? Ele vai... Não posso deixar bambiar a linha, cara. Eu tenho que ir ao contrário. Aqui, ó. Táticas de pescaria. Táticas de pescador que não sabe nada, cara. Vamos puxar aqui. Não, não. Não escapa, não. Não escapa. Aê. Show, galera. Olha o tamanho da criança, velho. Vocês viram que deu... Ah lá, já tem mais um pego. Vamos ver. Quantos quilos? 3,900, cara. Isso aí, mano. 3,900. Vamos lá. Vamos pegar o tavaro aqui, mano. Opa, localização boa. Ó, mas os caras pegam um de 7 quilos numa pancada só, mano. Não sei, cara. Essa daqui tá com massa. Essa daqui tá com massa. Vamos ver o que que vem. Cara, não tá nem vindo. Eu tô tomando a linha. Eu tô puxando e eu tô tomando linha. Deve ser grande, hein. Deve ser grande, hein. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos ver. Opa, aí sim, hein, cara. Vem. Vem, peixinho, vem. Ninguém pegou nada, cara. Minha vara já tem duas ali e a gente já pegou, cara. Vamos lá. Opa, opa. Deixa eu deixar ele cansar um pouquinho. Isso, vai. Vai, toma linha. Toma linha, querido. Toma linha. Não quer tomar linha. Eu vou puxar. Aê. Opa, aí sim. Aê. Isso aí é pequeno, galera. Isso aí é pequeno. Olha lá. Ih, isso aí é manjubinha. Olha lá. 860 gramas. 860 gramas. Vamos lá. Vamos jogar essa vara aqui no meio. Deixa eu ver. Aqui, ó. Já não deu. Vocês viram ali. Opa, reset. Vamos resetar aqui. Cara, reseta. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu colocar a minhoca também. Porque vocês viram, né, que minhoca foi o que deu mais resultado, né. Vou jogar aqui no meio. Tá travando um pouco, porque como é online, né. Vou jogar lá do outro lado, cara. Aê. Dá uma puxadinha. Deixar a linha esticada. Não ficou totalmente esticada, mas tá de boa. Vamos pegar a vara número 1 aqui. O peixe que veio, veio dessa direção aqui. Então é lá que eu vou jogar, cara. Que isso? Ah, mano. É quando tem um cara ali, galera. O que acontece? Não deixa jogar perto do cara. Não sei porquê. Por exemplo, aqui, ó. Eu posso jogar aqui o máximo que eu consigo jogar. Mas também o cara quis pegar meu... Ah lá. Ah, vou deixar aqui mesmo, galera. Seja o que Deus quiser. Ah lá. Já estamos com três varas montadas. A terceira parece que tá tomando linha. Como é que é? Não, até agora nada. Cara, o cara pegou 17 quilos de peixe já. Eu tô com 4 quilos e 800 ainda. O outro tá com 5 quilos. Pô, mano. O que o cara tá usando? O cara deve tá usando bichinho de laranja, alguma coisa. Ah lá, filho de uma égua. Tá pegando peixe. Ah, não. Tá pegando, não. Cara, mano. Você é louco, velho. Olha lá. Ah, não. Aquele lá é o Gunner, não sei o que. O cara tá apanhando. O que pegou peixe, cara? Será que é o da frente ali? Devia ter um binóculo pra gente ver isso daí, né? Cara, agora é questão de paciência, galera. Olha lá. O cara tá pescando aí. E aqui é o bom. Aqui é PVP? Não é PVP, não. Ninguém mata ninguém. O rock é ver quem que pega mais peixe, galera. E eu, se vocês quiserem que esse vídeo dê continuidade, se vocês querem que a série continue de pescaria, cara. O que ele tá olhando pro chão, velho? O que você tá olhando pro chão, cara? Olha lá. Vou pegar uma tumbinéia aqui, cara. Aê. Vamos lá, cara. Eu vou pegar essa terceira vara aqui. Vou jogar mais pra lá. Vou jogar ali, ó. Vocês tão vendo que tá puxando ali, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Nessa direção aqui, ó. Ah, mano. O problema é que o cara tá jogando as varas ali. E o espaço é muito pequeno. Os caras resolvem jogar a vara bem perto da gente. Aê. Agora sim. Agora eu vi vantagem. Só que ficou bamba a linha, ô tiozão. Ficou bamba a linha. Vamos pegar aqui. Vou só dar uma puxadinha. Pronto. Agora ficou esticadinha a linha, ó lá. Mais ou menos. Mais ou menos. É louco, velho. Olha a vara do cara que tá ali, meu. Pegar essa primeira aqui e jogar mais pra lá. Vamos ver se dá certo. Cara, com o que que tá isso aqui? Tá com minhoca, mano. Eu preciso dar um upgrade aqui. Tô com pouca grana. Aê. Aí sim. Agora curti onde é que eu joguei, cara. Agora vocês tão vendo aí que tá bem espalhado aí. Tem que jogar ração, cara. Não tem como jogar ração aqui. Devia ter como. O que que é isso aqui? Olha lá. Não tem como jogar ração. Devia ter. E aí, mano. Agora eu vou ficar quietinho aqui. Só admirando aqui. Olha lá. O cara pegou. O cara tá com 17 quilos e meio. Mas também não pega mais nada, velho. Travou. Já era. Eu queria saber como. Olha lá. O cara tá tentando ali. Tá apanhando jogar vara. Cara, o cara pegou 17 quilos de peixe, velho. Como é que o cara consegue isso? Aqui tem peixe monstro, galera. Aqui tem peixe grande. Tem peixe pequeno. Tem peixe de tudo quanto é qualidade, velho. Qual a qualidade, mano. Qualidade. Nossa. Palavriado lindo. Mas vamos lá, galera. Aqui. Tem que ver aqui. Não tá pegando. Nossa, mano. Tá feio o negócio, hein. Olha lá. O Goomer granada ali pegou, ó. Tá com 11 quilos de peixe, cara. Ele tava com 7. Cara, como é que eu... Ô, mano. Eu vou perguntar pra ele qual é isso que ele tá usando. Pera aí. Vou perguntar pra ele. Não pode sair de perto, cara. Não pode sair. Eu só ia perguntar a linha que ele tá usando. Se é 0,50, o que que é. Não tá pegando mais nada, cara. Olha lá, mano. Ô, irmão. Ô, o que você tá pegando aí? Pegando na minhoca, no bichinho. O que que você tá pegando aí? Goomer granada. Ah, mano. O cara não tá pegando... O cara não fala, mano. Ô, anda... Você tá pegando no que aí, irmão? O que que ele... Como que ele abaixou, cara? Caraca. Ah, vou sair daqui, galera. Aqui não vai pegar mais nada. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou conversar com o cara aqui. E aí, irmão. O que que você tá pegando aí, tio? E aí? No que que você tá pegando? Nem fala, cara. O cara... O cara é chato, velho. Você é louco. Vou sair daqui. O cara não pega nada. O cara não fala o que ele tá pegando. Filho do amor, cara. Olha lá, mano. 17 quilos. Você é louco, velho. Como que ele... Ah, não. É hack. O cara tá de hack. Ah lá, mano. Tem outro ali, cara. Os caras... Ô, ô, ô. Como é que os... Ah, não, velho. Os caras pegam os lugares melhores também. Por isso. Cara, aqui. Aqui. Aqui é o local. Aqui é o lugar, mano. Aqui. Vamos montar o acampamento aqui mesmo, cara. Eu vou montar o acampamento aqui mesmo. Vamos lá. Vou jogar uma vara ali. Não quero nem saber, tiozão. Não quero nem saber se vai atrapalhar o seu ou não vai. Ah, mano. Vou deixar a linha frouxa mesmo. Deixar a linha frouxa. Não tô nem vendo. Vou jogar cruzada aqui, mano. O cara vai ficar bravo comigo. Mas eu vou cruzar a linha dele. Quer ver, ó. Ah, não dá pra cruzar a linha. Vou deixar aqui mesmo. Quem sabe. Agora eu vou jogar um aqui. Aqui mesmo. É. Não, assim não, metrô. Nossa, cara. Imagine, mano. Se eu pescar e fazer um bagulho desse no lago, cara. O neguinho vai tirar a sarra de mim. Aê, aí sim, cara. Agora, agora, galera. Agora é só esperar. Vamos esperar aqui, que aqui vai puxar uma aquilelinha. Aqui nós vamos pegar um cambarinho, um regaçari. Qualquer coisa aqui. Vamos lá. Peixe. Peixe, peixe, peixe. Ah, e não falei, mano? Não falei? Cadê? Oh, mexeu ali, cara. Mexeu. Cadê? A terceira, mano. Vem cá, terceira. Tá lá, velho. Eu não falei. Galera, então é o seguinte. Eu vou estar pegando mais esse peixe aqui. Que se eu for ficar jogando aqui, eu vou ficar até amanhã aqui pescando. E vou esquecer de fazer o vídeo, cara. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Eu acho que... Cara, outra vara tá pegando. A outra vara. Calma aí, vara. Calma. Mano, vem, 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 peixe. Vem. Peixe, 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 peixe. Vem. Vai, vem. Calma aí, calma aí, calma aí. Vem, vem, vem. Cansa aí, mano. Esse aí é mais ou menos, galera. Vamos ver, vamos ver. Ah lá, mano. As três varas, cara. Quanto... Nossa, velho. Ah lá. Dois quilos e trezentos, cara. Agora eu tiro. Vamos lá. Pega, pega, pega. Pega. Ah lá, mano. Vem, vem, vem. Vem, vem. Nossa, os caras devem estar doidos comigo, hein. Os caras devem estar doidos comigo, hein. Vamos pegar peixe. Vamos pegar peixe, cara. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Cheguei, cheguei. Tomara que esse aí seja grande, cara. Olha lá. Já estou com sete quilos de peixe. Sete quilos de peixe aonde? Vai, mano. Sai daí, peixe. Vagabundo. Mijão. Vem. Vem, vem. Cansa, cansa. Cansa, irmão. Cansou, cansou, cansou. Cansou. Só não escapar. Só não escapar. Só não escapar. Vem aqui na miudinha. Nossa, mano. Não sei como não escapa o outro que está pego lá. O outro está pego, mas... Vai, vai, vai. Vai, mano. Nossa. Esse aí é bitelo, velho. Esse aí deve estar dando uns 10 quilos, cara. Ele está tomando linha para caramba. Vou deixar um pouquinho. Não, não, não. Bandeira linha não, filha da mãe. Ô, louco, velho. É briga boa. É peixe bom, velho. Aí, mano. Olha o tamanho da criança. Cê é louco, tio. Que isso, velho. Peixe de 200 quilos, mano. A briga é boa. Vamos lá, galera. Vamos tentar fazer alguma coisa aqui que o bagulho é osso. O processo é lento. E vamos lá. Esse daqui é bitelo, mano. Esse aqui é bitelo. Cansou, cansou. Cansou. Esse... Olha o tamanho do tubarão, velho. Olha o tamanho do tubarão. Ah, não. É pequeno. Não, é grande, velho. Vamos ver quantos quilos. 6 quilos, velho. 6 quilos, irmão. Cê é louco. Vamos pegar outro. Pega outro. Pega. Pega a vara. Nossa. Por que que tem outra vara aqui, mano? Vamos. Os caras devem ter ficado louco, velho. Olha lá. 13 quilos de peixe, mano. Os outros estão com... Vai, puxa, tio. O outro tá com 28 quilos, velho. Vamos chegar perto. Vamos tirar mais esse outro. Vamos ver qual é que é. O bagulho é osso. O processo é lento. Tá dando... Caramba, velho. Cê é louco, meu irmão. Olha lá. Não vem nem a pau, cara. Ele tá tomando linha. Ou enroscou. Ah, não brinca comigo, não, que enroscou. Cara, quanto? A distância ele tá a 42 metros. Olha lá. 38. Vai. Ventil. Chega aí, mano. Chega aí, mano. Vamos, vamos na cola. Olha lá. 28. 29. 27. Tá vendo. 25. Eu não sei se ele toma linha, qual é que é. Ele tá brigando legal, cara. Peixinho da hora, velho. 37 quilos o outro tá, cara. Como que pode isso daí, velho? Ele pegou um peixe de 10 quilos. Deve ter pegado... Olha lá. O cara tá assistindo a minha briga, mano. O cara parou pra assistir a minha briga aqui, mano. Cê é louco, tio. Olha lá, mano. Cansou. Esse aí é miudinho. Mildinho não, velho. Aí, olha o tamanho, velho. Olha lá. O cara parou... Ah, mano. Aí sim. Que peixe que é? 5 quilos. Olha o Macar... Mirror Cup. Não sei o que é isso, velho. Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele likezinho baroto. Aquele favorito pra se inscrever no canal do Tio Metralha. Tamo junto. Valeu. Metralha Gamer com mais um vídeo pra vocês. E é nóis. E é nóis.